Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dólar sobe para R$ 4,87 e fecha no maior valor em um mês. Em mais um dia de tensão no mercado internacional, o dólar fechou hoje, R$ 25,00, no valor mais alto em um mês e aproximou-se de R$ 4,90. Mesmo com a melhoria do mercado norte-americano perto do fim das negociações, a bolsa de valores fechou com leve queda, após cair 1,67% no início da tarde. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 4,876, com alta de R$ 0,07, mais 1,47%. A cotação chegou a iniciar o dia em baixa, mas inverteu a tendência após o início das negociações no mercado norte-americano. No pior momento do dia, por volta das 13 horas, a moeda chegou a ser vendida a R$ 4,95, mas recuou ao longo da tarde com a diminuição das tensões no exterior. A divisa está no maior nível desde 22 de março, quando fechou vendida a R$ 4,91. A cotação acumula alta de 2,4% em abril. Em 2022, no entanto, a queda acumulada chega a 12,55%. Instabilidade o dia também foi de instabilidade no mercado de ações. O índice Bovespa, da B3, Bolsa de Valores, fechou aos 110.685 pontos, com recuo de 0,35%. Essa foi a sexta queda seguida no indicador, que está no menor nível desde 15 de março. Dois fatores contribuíram para a instabilidade no mercado global. O primeiro foi a perspectiva de que o Federal Reserve, FED, Banco Central Norte-Americano, aumente os juros básicos além do esperado para assegurar a inflação nos Estados Unidos, que está no maior nível em 40 anos. O segundo fator foi o aumento de casos de Covid-19 na região de Pequim, na China, que acendeu temores de que o governo chinês decrete Lordon na capital chinesa. O receio de que a segunda maior economia do planeta desacelere, ainda mais que o esperado fez cair o preço das commodities, bens primários com cotação internacional, prejudicando países exportadores como o Brasil. Asterisco com informações da Reuters Veja também.